Como vai, como vai, como vai, vai, vai! Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem! Eu sou o artista plástico Jorge Amado. É um grande prazer estar aqui. Poder explicar um pouco sobre a obra que eu intitulei de Palhaçaria, que são palhaços, assim, que me significam a sociedade humana, palhaços que eu me identifico, que eu diria que eu sou o próprio palhaço. É a sociedade distorcida pelas minhas memórias, as minhas renúncias, os meus amores, os meus sofrimentos e as minhas alegrias. Então eu diria que Palhaçaria iria ser toda a relação que eu tive desde a minha infância com a sociedade humana. E na maior parte das vezes, nessa cidade que eu amo, que se chama Mogi das Cruzes. Muito obrigado, Jorge Amado.